Deverei partir Sei que devo ir Não sei pra onde ir Sei que devo ir Deixarei pra ti O horizonte Deverei partir Sei que devo ir Não sei pra onde ir Sei que devo ir Deixarei pra ti O horizonte Poeira Me leva longe Me leva Não sei Pra onde Sei que vou voltar Quando encontrar Onde o sol se esconde Deverei partir Deverei partir Sei que devo ir Não sei pra onde Não sei pra onde Sei que devo ir Sei que devo ir Deixarei pra ti O horizonte Poeira Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Onde o sol se esmonte Onde o sol se esmonte Onde o sol se esmonte Onde o sol se esmonte